Como dizem por aí, eu chego em casa, olho o que tem na geladeira e vou pra cama. É, gente, as casadas olham o que tem na cama e vão pra geladeira. E bem que de repente, saído de trás das brumas da fumaça de gelo seco da pista de dança da Nuti, Lá estava ele, loiro, alto, de olhos azuis, australiano, e me olhando. Oh, hi. Oh, how are you? Oh, my God. Oh, yeah, the book is on the table. Oh, yeah, the table is brought up to the blackboard. Oh, yes. Não, caso. Ai, Maria Lúcia, tô tão feliz. É um ass e um gazaar. É muito mais divertido que a vida de solteira. Não, e olha com essa cara. Eu sei que você queria que tudo isso que tá acontecendo comigo acontecesse contigo. E vai acontecer, amigão. Vai sim, ó. Que o João Paulo espisa dormindo. Ai, 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 a intimidade. Espirro, olha, meus espinhos. Dorme, dorme, espirro. Ante, ante, ante. Oh, meu filho. Ah, eu falo que eu tenho muita missa pra fazer, muita missa pra fazer. Deixa tudo é na mala. Tudo é na mala, Xaviara. Deixa tudo é na mala. Xaviara. Como não deixar com a tua mala, goi? Ah, tem uma paranoia de malabierta. Parece paixão, sabe se eu sou... Um dia, alguns de vocês podem até produzir algum pensamento próprio. Mas, a maioria vai, preferida, ignorando-se demente natural. Aconteceram, amam. Perdão, tive uma ausência. Escuta aqui, ô dona leda, mulher enjoada. É uma mulher que só fala de signo. É uma mulher perturbada da cabeça. Todos gêmeos, cúmulo e capricórnio. Quem quer saber, XVI? Ela é enfadonha, me esqueça. Não tem uma cara de pô, meu irmão. Acho que é porque eu tô morrendo. Gostei de você? Posso tomar de pô, meu irmão? Acho que é porque o cabelo é liso. É de inessência? Ah, porque esse homem é uma escova obsessiva. Oi, filhinha, mamãe. Ó, meu príncipe, o quê? Aprendeu a mexer no Microsoft Excel? Ah, criança. Um, F5. Isso, Shift, F5, meu amor. Isso, aperta somatório. Isso, meu amor. Vai fazer no orçamentinho da casa da bonequinha. Isso, filha. Ah, Maria Lúcia, você acha que o mundo é dos loucos? O que foi, meu amor? O que você tá chorando? O quê? A professora te chamou de lerda. Não, meu amorzinho. Não, não, meu amor. Engole o choro, Amanda. Engole o choro. Você acha que a vida é dos loucos? Mamãe, você acha que a gente pode ficar por aí surtando Maria Lúcia? Mamãe, onde é que você tá? Manicure. Sai daí, mamãe. Pega a Amanda e leva ela pro shopping. Isso, mamãe. Carta de crédito. Eu quero ver minha filha feliz. Ok? E aí, pertinho do guiacho, está uma espontura presa viva. Não se assuste com o nudismo, com o sexo livre. Aqui, não há marido, minha esposa. Não há esse egoísmo. Somos todos de todas, todas de todas e todos de todos. Aceitamos o sexo entre seres racionais e irracionais. Paulics era tão evoluído sexualmente que com ele eu experimentei o orgássico, trifásico, tântrico, polimúltiplo. Era uma transartística, movimentada. Eu chegava a ficar surda. Ah, meu amor, o sucesso é maravilhoso. O sucesso me trouxe os homens de volta. Porque eu tava numa idade que ninguém mais queria me comer, né? Eu tinha a base que pedi pra alguém fazer o favor de me comer. De repente, aquele bando de homens tudo se balançando na minha frente. E a minha descalça não foi até suspensa. Ali a loucícia. Que saudade. Foi você que não quis me levar? Ou eu que não quis ir contigo? Só tô te vendo, hein? Você, você na escola, você trabalhando, você tomando decisão. Você não sabe mais dançar? Não, né? Mas eu vou te ensinar. Porque dessa vez, vai fundo. Porque eu vou contigo! Não, né?